Então vamos agora saber do Vlamir, Bradalize, os minutos da soja no ar, Pedro Braga. Então, doutor Vlamir, muito boa tarde. A China volta a comprar nos Estados Unidos, enquanto que o Trump faz campanha contra a China. Muito engraçado isso. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. É isso aí, João. O Trump está usando a China como boneco de pancada, né? E a China não está dando bola, está comprando forte nos Estados Unidos. Ela precisa estar se protegendo com estoques maiores. Você comentou aí da China ter comprado mais de um milhão de toneladas. A realidade foi o seguinte, entre ontem e hoje, que o mercado começou ontem, a semana teve o feriadão lá na segunda. O USDA anunciou, nesses dois dias, a venda de 1 milhão e 225 mil toneladas, sendo que para a China, confirmadas, são 902 mil toneladas, e o restante para outros, sendo que esse para outros pode ter que parte, seja até para a China também. Então, a semana começou com muitos negócios de soja nos Estados Unidos, e esse é um fator que está dando suporte nas cotações. É benéfico aí para o mercado. E outro fator aí que está afetando hoje também o mercado de Chicago é a queda do dólar no Brasil, né? Então, ele também está ajudando um pouquinho o mercado lá a se manter leve em alta. Só que a gente está vendo que ele está com dificuldade, que nem a gente comentou a semana passada, ele está com dificuldade de ir acima de 9,80 e buscar os 10, porque ele precisa de notícias novas e notícias boas. E essas notícias poderiam vir aí do USDA, se ele trouxer um relatório com uma queda grande na safra, mas o mercado não acredita que isso venha. Então, por isso que ele está nessa lenga-lenga, sobe 3, 4 pontos, ele liquida um pouco, ele não tem evoluído muito, João. Então, esse é o ponto importante lá em Chicago. E a semana em si, ela está começando a fluir agora, e o que a gente tem que colocar como alerta é que o relatório do USDA, divulgado ontem no final da tarde, ele mostrou que tem 20% das lavouras de soja em maturação. Até o final da semana vai passar de 30%, e já as primeiras colheitas vão começar nessa semana. Comparado ao ano passado, tinha 7% das lavouras em maturação nesse momento. Então, esse é um ponto importante, João, para ver, porque quando começar a entrar a safra, e o mercado vê a soja, e se não tiver as perdas que nem está sendo esperado, aí o mercado pode reverter essa onda, e ele perdeu um pouco do que está agora, ele pode perder um pouco das posições, porque ele precisa de mais notícias. No nosso levantamento aí, nossos cálculos aí com relação ao relatório de ontem, nós estamos vendo uma safra americana, se for dentro da média histórica, da qualidade das lavouras que está nesse momento, o potencial da safra americana está em 116 milhões de toneladas, e não 120,4 que o USDA apontou em agosto. Mas tem muita gente apostando que o USDA vai vir com 118, 119 milhões, e aí não está em novidade nenhuma, praticamente é uma queda muito pequena, se vier um milhão, um milhão e meio de redução, em função de todos os problemas climáticos que tiveram. A boa notícia é que a China segue comprando, precisa de muito produto, e confirma que a pandemia do mundo fez aumentar a demanda de alimentos. Não é só da soja não, João, você está falando do arroz aí depois, se quiser, a gente comendo do arroz também. A nível mundial está em alta, o mercado mundial de alimentos, ele está crescendo fortemente a demanda nesse ano. Só para até encerrar, porque daqui a pouco você vai voltar a falar de milho e arroz, mas aqui no Brasil, em termos de soja, já é final de ano. Mais ou menos parecendo final de ano, a gente está vendo um mercado muito frouxo, quase não tem mais negócio nos portos, os embarques aí da soja nessa primeira semana já mostraram uma queda forte no ritmo, não tem negócios novos, com o mercado de dólar hoje mais fraco, os compradores nos portos estão a R$137,00 para a soja agora de setembro e começo de outubro, não tem vendedores nos portos, e os poucos negócios que têm surgido aqui, principalmente no sul, têm saído entre R$140,00 e R$142,00, e aí com fôlego muito pequeno, também não está mostrando mais fôlego para crescer, não. Parece que o mercado começa a patinar, e já tem algumas indústrias apontando que vai trabalhar mais 45 dias, 50 dias, 60 dias e vai parar, então é um alertazinho para o produtor, talvez lá no final do ano não tenha ninguém comprando.